Francisco Filho, primeiramente os elogios a você e ao doutor Walter Santos, sempre com informações seguras e sensatas. Aí ele mesmo continua. Estou há oito meses em Nova Zelândia, fazendo voluntariado, com visto de trabalho. Em janeiro irei voltar para o Brasil, mas vou tentar uma parada de uma semana para Nova York, para passar mais ou menos em Nova York. Acha que a imigração no aeroporto vai encrencar? Pois meu visto aqui está perto de expirar e estaria a um limbo para vir de Nova Zelândia. Resumindo, doutor Walter Santos. E aqueles caras escrevem aqui, eu tenho que ficar procurando. O visto dele está quase expirando. Tem problema se ele estiver quase esperando para entrar nos Estados Unidos, doutor? Não, ele pode usar o visto para entrar aqui até o último dia de validade. Se o visto vence hoje, hoje é o quê? 4 de novembro, né? Hoje é. E ele chega aqui 4 de novembro e ele pode receber até seis meses de estada. O visto serve para você se aplicar ao pedido de entrada no porto ou aeroporto dos Estados Unidos, desde que ele esteja válido. Então pode vir e demonstre que você vem com o intuito de passeio mesmo, que é o teu visto de turista. Então venha com recursos financeiros para demonstrar que você tem dinheiro para se manter aqui pelo período que você vai ficar, essa uma semana. E já venha com a passagem de retorno, dizendo que vai ficar uma semana, está aqui minha passagem de retorno. Acredito que não vai ter problema nenhum se você justificar isso. Muitíssimo, obrigado. Beijo para minha amiga Caroline Lopes. Falei de você antes e eu arrumei uma pessoa para te ajudar, menina. Bem-vinda aqui novamente. Tchau, gente.